Agora com aquela fita tradicional no cabelo, vai pro jogo, fará a estreia nesse segundo... Tista Gustavo Scarpa, atração do Atlético pra temporada... Mas esse quarteto é o favorito pra ser o quarteto titular do Galo. Ah, eu também concordo com você, não tenho dúvida disso, né? Até porque a gente já sabe da... O 9, Gutinho, pra entrada do 22, João Gabriel. Gustavo Scarpa... Tocando agora... Então, não sai... O chute, né? A finalização não sai com tanta... Também pra ele se condicionando fisicamente dentro do jogo. Cruzamento na... Escanteio no segundo tempo, tá lá Gustavo Scarpa na cobrança. Afastou a defesa, afastou o João Gabriel. Scarpa do Passes com consciência. Recebe, Passes perigosamente pelo meio. E segue no ataque. Gustavo Scarpa. Aliviando pro Atlético. Gustavo Scarpa. Dois em cima dele e a falta marcada. Deu conta demais do recado. Hoje já fez uns armas importantes. Peço atenção a quem não acompanhou com atenção, Otávio, ano passado. Gustavo Scarpa. Bola levantada. Ele foi o principal garçom da competição, com 13 assistências. E das 13, 6 em lance de escanteio. Só tem um certo incômodo de ver ele no lado esquerdo. A gente precisa dar tempo ao tempo. Quando ele pega de frente e leva pra dentro pra finalizar. De frente a... Ia ser o primeiro. Scarpa deu um passe pro Paulinho. Araccio. A bola invertida do outro lado. Pro Scarpa tá na área. O cruzamento. Mas o árbitro chamou atenção pro posicionamento da bola. Escanteio cobrado. Scarpa. Jogada trabalhada pelo... Scarpa. Olha o cruzamento. O Atlético zero para o Democrata de Governador Valadares. Tentou a tabela. A bola sobra com o Scarpa. Quando ele... Luiz Augusto. Rapaz, e olha a jogada do Scarpa. Olha a jogada do Scarpa. Ó, Chapeleiro. Esquerdo com a grande atração do jogo. Gustavo Scarpa, o estreante da tarde. Nesse momento o Democrata tá com menos 5 gols de saldo. Ataque. A bola na esquerda pro Scarpa. Cruzamento de novo pro Hulk. Afasta a defesa do Democrata. Scarpa na cobrança do escanteio. Bola levante. Vai chutar. De novo escanteio curto. Scarpa levantou na... Pega a defesa do Democrata aberta. Ele invade a área. Para. Olha. Procura o Hulk. Procura o Paulinho no... Na época era feito dessa forma. E continua dessa forma normalmente, né? A sua briga no campeonato é justamente quando... Sávio. Com o estreante. Gosto esquerdo. Escapa. Levanta a cabeça. É escanteio pro Galo. Sempre a expectativa nos pés de Gustavo Scarpa. A bola levantou bem a cobertura na disputa com Gabriel Pereira. No sábado, de novo a Arena MRV. Possibilidade de jogar até de forma solta, mas tem muito potencial. Ao lado dele, Paulinho. E Hulk aparecendo mais uma vez com mais um gol. O Atlético conquista... Que está... Obrigado. Obrigado. Obrigado.